No vídeo de hoje, um dos brinquedos que mais fazem sucesso com os pequenos de 6 a 12 meses, o Jumper U. Você conhece esse brinquedo? Já ouviu falar? Já viu em alguma loja? Já viu em algum vídeo? Então fica comigo que eu gravei um vídeo do Jumper U funcionando pra mostrar pra você, pra explicar todas as funcionalidades do brinquedo, pro seu bebê curtir esse brinquedo que é tão legal, é tão divertido. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Sem Manual, tudo bem com você? É a primeira vez que você tá me vendo? Não conhece o canal ainda? Então já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho pra você se inscrever e clica também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos. Assim o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E por que você se inscreveria nesse canal? Porque aqui nós falamos de maternidade, bebês, criação de filhos, desenvolvimento infantil, empreendedorismo materno, gravidez e tudo mais o que cerca esse mundo da maternidade. Então, se esse é o seu momento, se você tá nesse ponto da vida, me segue também nas minhas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e lá a gente consegue ter uma interação um pouco mais próxima. Eu preparei o vídeo de hoje com muito carinho, com muita dedicação e espero realmente que você goste. Então já clica no botão gostei, senão mais tarde você vai acabar esquecendo. Você também pode compartilhar esse vídeo com suas amigas, com outras mães que tenham bebês na mesma faixa de idade que o seu. E assim você me ajuda a divulgar esse vídeo. Você tem um bebê que está na faixa de 6 até 12 meses? Eu vou te contar aqui um dos brinquedos mais legais, os vídeos mais legais que eu tenho do meu filho nessa idade. As fotos, ele estava usando este brinquedo. O Jumperu, ele curtiu demais, ele pulava muito, ele brincava muito, ele adorava o brinquedo. Por isso eu trouxe pra mostrar pra vocês hoje. O Jumperu é um centro de atividades com brinquedos ao redor do produto, numa cadeirinha que gira 360 graus pro bebê conseguir acessar toda a diversão que tem ao redor. A maioria dos modelos que estão disponíveis no mercado, eles são sonoros, tem músicas, tem sons, tem luzes e tem atividades interativas que o bebê pode aproveitar enquanto estiver no aparelho. O Jumperu pode ser usado a partir dos 4 meses de idade, segundo o fabricante, segundo o manual de instruções dos fabricantes que eu acessei. Mas a maioria dos pediatras libera a partir do sexto mês. Quando o bebê já está com o pescocinho bem firme, se você segurar o bebê no colo, segurando só embaixo do bumbum, ele consegue manter o tronco ereto por algum tempo. E pra que serve o Jumperu? Todo brinquedo tem, além da funcionalidade de divertir a criança, também de desenvolver. E com o Jumperu não há diferença. Ele fortalece as estruturas do seu bebê, que vão ser usadas mais tarde pra engatinhar, pra caminhar, pra andar. Então ele fortalece abdômen, perninhas, costas, além de promover um melhor equilíbrio do seu bebê enquanto ele pula. E qual que é o ponto ideal pra gente colocar o bebê no brinquedo? Saber aquele ponto em que você segura o seu bebê debaixo dos bracinhos e ele começa a flexionar o joelhinho? É o momento perfeito pra colocá-lo no Jumperu. Ele vai curtir, ele vai se divertir, ele vai se exercitar e vai se preparar, vai preparar as estruturas do seu corpo para as próximas etapas da vida. Além de ser divertido, de ser bonito, de ajudar o bebê no desenvolvimento dessas estruturas, o Jumperu também tem mais umas vantagens. Normalmente, o bebê que passa a brincar nesse tipo de produto, nesses centros de atividades que exigem um gasto de energia, passam a se alimentar melhor e passam a dormir muito melhor. Pelo mesmo princípio que você, quando vai pra academia, passa a dormir melhor. Por quê? Porque você queima energia, você está cansada. Logo, o seu sono é mais separador, é um sono mais gostoso. Com o seu bebê, acontece da mesma forma. E eu falei várias vantagens do brinquedo, e quais são as desvantagens? Bom, no meu ponto de vista, uma das desvantagens do Jumperu aqui no nosso Brasil é o preço. Ele é bastante caro e usado por pouco tempo, porque é só mesmo nesse momento em que o bebê já está firme, mas ainda não está querendo andar. Porque o próximo passo, ele vai começar a querer se movimentar, querer andar, e aí ele não quer ficar preso em nenhum centro de atividades. Então, o preço é uma desvantagem. Uma outra desvantagem do Jumperu é o tamanho. Ele é um brinquedo grandalhão, que é muito legal enquanto o bebê estiver usando. Mas, quando o seu bebê deixar de usar o brinquedo, a gente meio que fica sem saber o que fazer com aquele trambolho. Então, se você não tem ninguém pra doar, ninguém pra passar pra frente, é complicado guardar o brinquedo esperando chegar o irmãozinho, esperando chegar alguém pra quem você possa repassar, porque ele é grandão. E como é que a gente resolve isso? Bom, pode pegar emprestado, pode herdar de alguém próximo da família, de alguma amiga, ou pode alugar. Tem muitas cidades que já tem lojas de locação e a melhor solução é alugar. Então, vamos lá que eu peguei um Jumperu pra mostrar pra vocês, pra filmar. Eu quero mostrar esse brinquedo pra vocês funcionando. Vamos lá? Oi, gente! Então, a gente tá aqui, ó, com o Jumperu, da Fisher-Price. Eu coloquei a Penelope, minha boneca ali, pra vocês terem uma referência. Ela não tem o tamanho que um bebezinho de seis meses, pelo menos, teria. Então, tá vendo? Ela nem encosta o pezinho no chão. Eu coloquei só mesmo pra gente ter um pouquinho mais de referência de como seria. Esse modelinho aqui chama Primeiros Passos, da Fisher-Price. Ele tem aqui uns brinquedinhos, que o bebê pode brincar de circuito. Tem aqui, ó, um jacaré simpático, com contas, ó, faz barulhinho. Aqui desse lado, a gente tem um elefantinho com uma rodelinha pro bebê brincar. Ali, mais na frente, a gente tem um passarinho, que tem até um espelhinho. E aqui, um sapo também, com contas coloridas lá dentro, uma borboleta. Aqui, ó, e aqui, contas coloridas, que é o brinquedo musical. O assento gira 360 graus, conforme o bebê vai se mexendo, conforme o bebê vai pulando. A cadeirinha vai girando. E assim, o bebê acessa toda a diversão que tem ao redor do brinquedo. Aqui do ladinho, ó, não sei se dá pra ver, tem o número 1. É onde a gente consegue fazer o ajuste de altura. São três níveis de ajuste de altura do brinquedo, pra que os bebês menores e maiores também consigam brincar. Esse brinquedo, em especial, esse modelo de jumperoo da Fisher-Price, ele tem ainda uma funcionalidade adicional. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu voltei aqui, ó, já abri o brinquedo e consegui colocar ali pra você ver melhor. O brinquedo, ele é cheio, ele tem quatro molas aqui, dos dois lados aqui. Então, conforme o bebê bate o pezinho no chão, ele vai pular. Ele vai ter movimento, lembrando que o bebê é maior do que a Penélope e minha boneca. Minha boneca é pequena. A funcionalidade adicional desse brinquedo é que, conforme o bebê vai batendo o pezinho no chão, ele consegue dar uns passinhos pra frente e pra trás. Ele tem um carrinho que corre e o bebê consegue dar os seus primeiros passinhos. Ele consegue se preparar dando os seus primeiros passinhos. É um brinquedo excelente, um brinquedo que faz muito, muito sucesso mesmo com os pequenos, mas que, de forma geral, é bastante caro e não tem sentido investir, pagar um brinquedo desse que vai ser usado por dois, três meses. Por isso, minha recomendação é que se você tiver como pegar emprestado, como herdar de alguém ou se você viver numa cidade onde existe o processo de locação, alugue que vale muito a pena. E aí, gostaram do brinquedo? Ele é bem legal, né? Uma pena que eu não tenho um bebê aqui pra mostrar pra vocês com o bebê pulando, mas ele é muito legal, é muito divertido. Como eu falei, uma das desvantagens desse brinquedo é o preço, ele é carinho. Então, uma possibilidade que eu recomendo é a locação. Aqui em São Paulo, que é onde eu estou, eu recomendo o Brinquedo e Brincadeira, que é parceiro aqui do canal. Tô deixando o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Eles têm vários modelos. Eu peguei esse daqui, eles me emprestaram esse daqui pra eu poder gravar pra vocês, mas eles têm vários. Olha lá o que você mais gosta, o que você acha mais bonito, o que você acha que vai ficar melhor nas fotos do seu bebê. Bem, eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, clica no botão gostei. Isso é mega importante pra mim. Compartilha esse vídeo com outras mães que podem se beneficiar. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que você não entendeu? Pergunta aqui embaixo. Usa aqui o campo de perguntas desse vídeo, que eu vou me dedicar a responder o que você precisa. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.